Carlos, mestre, cash 3, Amelius, na cotação de 2,30 é uma oportunidade? Eu não tenho qualquer interesse na operação. Eu acho que assim, o caminho que eles seguiram não acho que é mais positivo. A operação inicialmente já não era algo que me chamou a atenção. Cashback não é uma coisa que eu vejo como UO, é incrível. A barreira de entrada é pequena e por aí vai. Eu comento tudo isso na análise dela e comento depois na análise da Mosaico. E como se não bastasse, o presidente, o controlador da Amelius, resolveu que queria usar o dinheiro do IPO para virar uma fintech. Isso daí ele tem comprovado a cada nova operação que ele faz de fusão e aquisição. Esse movimento vai jogar ele de um setor que eu acho que deveria estar dentro das empresas e não separado, que é justamente o setor de cashback, que vide a compra da Mosaico pelo Banco Pan, jogar para dentro da operação e não ter uma operação separada que faz aquilo. A mesma coisa da Smiles lá com o ponto e milha e o caramba. Não deveria ser uma operação separada, deveria estar dentro das coisas, deveria estar dentro de uma outra operação. Então cada operação tem completa capacidade de ter o seu cashback, não precisa ter uma operação separada que faz cashback para os outros. Então esse ponto eu entendo sagaz deles saírem daquele setor, mas eles saíram daquele setor para entrar no setor de Nubank, modalmais e por aí vai. É um setor bem disputado. Eu não acho que vai sobreviver muita gente ali, eu acho que tem bastante fintech nesse momento, porque tem uma exuberância em cima disso, é de graça para abrir conta, não é todo mundo que tinha acesso à conta antes, então você tinha ali um untapped market, você tinha um mercado não bancarizado muito grande naquele momento e daqui para frente a coisa não vai ser assim, vai ser um processo de seleção. E eu não acho que ela tem condições, ou se tiver, vai ser uma vida muito menos de bonanza do que tinha quando ela era a única do cashback, ela é a única, a que despontava, a inicial, a inovadora, a first market, a primeira mercado do cashback. Eu acho que ela está indo para um direcionamento onde tem bastante gente grande já. O Nubank fez um IPO lá fora absurdo e tem condições de brigar, e está cada vez maior e tem um monte de operação mais qualificada para ela pontualmente para outro tipo de operação, eu acho que ela está indo em uma direção de competição selvagem na qual eu não sei nem se sobrevive, mas mesmo que sobreviva, não estou dizendo que vai quebrar nem nada. O que eu estou dizendo é assim, eu não quero pegar um ativo que está indo nessa direção, certo? Eu não quero pegar o cara que está indo na direção da onda cheia de tubarão branco com um míssel caindo. Pô, eu não preciso disso. Pode ser que ele sobrevive, pode ser que ele sobrevive, mas não quero participar desse processo. Eu quero o cara que está na piscininha, com aquela boinha de pato amarelinha brincando numa boa. Não quero essa vibe, não precisa dessa vibe para mim. Então basicamente é isso, questão de cuja oportunidade.